Outro lado, e sabe o que os policiais tiveram de atitude? Vem, depois você fala pra mim se os policiais agiram corretamente ou não. Reportagem no Balanço Geral. A câmera de segurança mostra que o movimento na rua é tranquilo. Repare que um homem está aproveitando a sombra de uma árvore, aparentemente dormindo. Uma viatura da polícia militar vem por outra rua e para na esquina. De repente, uma bomba de efeito moral é jogada pelos PMs, explodindo perto do homem, que se assusta. Na sequência, a viatura vai embora. O flagrante foi aqui na Avenida Duque de Caxias, na área central de Londrina. Um morador achou estranha a situação e enviou o vídeo para a nossa reportagem. Segundo o 5º Batalhão da Polícia Militar, um procedimento será aberto para descobrir as circunstâncias, como tudo aconteceu e, principalmente, saber o motivo da bomba ter sido usada. O que nós temos até agora é o posicionamento por parte do nosso comandante em apurar o ocorrido. Nós, como dito, trabalhamos sob a luz da legalidade. Será, muito provavelmente, instaurado um procedimento inquisitório para que possa ser apurado quem eram os policiais militares que estavam na viatura e a situação também como um todo. A imagem deve ser periciada, deve ser ouvida os policiais, também os moradores, para que possamos chegar a uma conclusão exata do que aconteceu. A PM garante que a apuração será feita de forma transparente e com foco na verdade. Caso cheguemos à conclusão de que os policiais militares cometeram qualquer tipo de transgressão, com certeza serão cobrados perante os preceitos militares. Todavia, trabalhamos em prol da justiça e da isonomia e legalidade dos princípios da administração pública.